Hello, class! Olá, segundo ano! A Tietchan Vitória está aqui hoje para a gente continuar o nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai começar a partir da Unity 3. Então, o texto é A new classmate. Como a Tietchan vai fazer? A Tietchan vai ler e vocês vão escutar e vão acompanhando o texto junto com a Tietchan, tentando encontrar as palavrinhas. Combinado? Então, a Tietchan vai começar a ler. Vamos olhar aqui no nosso diálogo eles estão na school. E o que tem aqui? O título fala A new classmate. Ou seja, um novo colega de classe. Lembram aí quando chega algum amiguinho novo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que se recepcionar ele bem, ser gentil. Então, vamos lá. O texto começa assim, o diálogo. Hi, David. This is Pat, our new classmate. Ou seja, é um novo amigo. Ele responde Welcome to our school, Pat. Ou seja, seja bem-vindo. Então, essa é a primeira palavrinha que a gente está vendo. Welcome. Seja bem-vindo. Continuando. Ela responde Thank you, David. Nice to meet you. Obrigada. Repita o patético. Nice to meet you. Significa prazer em conhecer. Continuando. Eles apresentam para os amigos. Então, vamos lá. Hey, guys. Meet our new classmate. Olá, pessoal. Conheçam o nosso novo colega de classe. Um dos amigos fala Hello. What's your name? Essa frase vocês já conhecem, certo? What's your name? Qual que é o seu nome? Responda aí em casa pra teacher. What's your name? E ela responde My name is Pat O outro amigo responde Nice to meet you, Pat Ou seja, pessoal. Chegou um novo colega de classe e eles fizeram algumas perguntinhas. E hoje nós vamos estudar quatro expressões em inglês que a gente fala quando a gente está conhecendo alguém. Vamos lá para a primeira? A primeira é What is your name? What's your name? Essa vocês já conhecem, certo? Que significa qual é o seu nome? Vou passar um desafio para vocês que é que vocês procurem alguém em casa e façam essa perguntinha What's your name? A segunda é Welcome O que seria Welcome? É Bem-vindo Seja bem-vindo A terceira é Nice to meet you Repita com a teacher Nice to meet you O que significa? Significa Prazer em conhecer você Que bom conhecer você E por último Uma nova How are you? Que é Como você está? How are you? Nós vamos fazer os exercícios Nós começamos na página 37 Nós vamos fazer os exercícios da página 38 Vamos pular o 39 porque é o outro stream que a gente faz depois e vamos para a página 40 Então vamos lá A primeira pergunta está dizendo Where are the children? Então vocês vão olhar lá no diálogo e vamos ver onde que elas estão Elas estão At school ou at home E vocês vão fazer o X Um X no lugar onde elas estão A segunda What is the name of the new classmate? Então a gente já tem a expressão What is the name? Está perguntando qual é o nome? Vocês vão fazer um X no nome da nova colega de classe Ok? O que vocês vão fazer na outra atividade? Seria um Holy Play O que seria esse Holy Play? Seria quando na sala eu pego vocês escolho formo vocês em grupos e peço para vocês cada um falar um pouquinho do diálogo O que vocês vão fazer? Vocês vão treinar esse diálogo Então vocês vão tentar ler com o papai e com a mamãe igual a gente faz aqui na sala na sala de aula com a Títia que vocês já conseguem procurar a palavrinha que vocês conhecem e vão ver qual que é o diálogo e o que está acontecendo Pulou a página 39 A gente vai lá para a página 40 Então vamos lá What do we say? O que nós vamos fazer? Nós temos aqui três expressões que a gente já viu no nosso diálogo e que a gente viu aqui na lousa Nice to meet you Welcome And let's meet your new friends Vocês vão olhar na imagem nas três imagens e vocês vão ver qual a imagem que corresponde a cada uma dessas sentenças Ok? E o último exercício para finalizar What is the correct answer? Ou seja Qual que é a resposta correta? Em cada uma das atividades a gente tem uma pergunta e vocês vão fazer um X na resposta correta para essa pergunta Então por exemplo a primeira Nice to meet you Vocês vão ver qual das duas respostas embaixo que é a correta para quando a gente fala Nice to meet que é prazer em conhecer A segunda What's your name? Como que a gente responde essa pergunta What's your name? A gente fala My name is Peter por exemplo ou Welcome E a terceira How are you? Ok? Pessoal São essas atividades A teacher vai estar disponível para tirar dúvidas ou estar no grupo de pais então vocês podem estar chamando a teacher para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem Tá bom? Um beijo e até a próxima Tchau Tchau